A Câmara dos Estados Unidos faz pela primeira vez em mais de 50 anos, Sheila Magalhães, uma audiência pública sobre OVNIs. Barão, conta pra gente. Bom dia. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Sheila, pra Carla, todo mundo aí no Brasil. Olha, Megali, não foi dessa vez que apareceu o homenzinho verde no meio do Congresso dos Estados Unidos. Foi uma audiência, depois de um acordo fechado pelos parlamentares, com representantes do Pentágono, os militares aqui dos Estados Unidos. E nessa reunião, eles apresentaram um número muito maior de ocorrências do que já tinha sido demonstrado. Ano passado, os militares americanos tinham divulgado alguns vídeos e 144 aparições, 144 aparições de objetos que eles não sabiam identificar. Isso desde 2004. Agora, nessa nova reunião, os militares americanos deram um número muito maior, de que são, na verdade, 400 aparições registradas de objetos que eles não conseguem saber exatamente o que é. Há uma enorme discussão aqui nos Estados Unidos de que poderiam ser tecnologias não conhecidas por aqui, que vêm da China, que vêm da Rússia, mas muitos apostam, sim, que se trata de objetos voadores não identificados, mas extraterrestres. Mas essa reunião de ontem, Megali, frustrou muita gente. Por quê? Porque os militares disseram que não sabem exatamente o que são esses objetos que foram identificados ali, principalmente por pilotos que estavam realizando voos em diferentes partes do mundo. Mas o que muitos especialistas imaginavam que poderia acontecer? Que eles mostrassem alguma prova real de que há um ET, um ser de outro planeta já conhecido pelo Pentágono, já conhecido nos arquivos secretos do governo americano. Isso não aconteceu, isso não foi demonstrado por lá. Então foi um misto de frustração, por um lado, e de outro a confirmação de que alguns fenômenos não foram identificados, não foram reconhecidos por esses militares americanos, Megali. Eu aprecio a lógica. Por que alguém gastaria tempo, recurso, para chegar até um planetinha distante, e em vez de descer no meio da Times Square, no meio do centro de Londres, preferiria aparecer no interior de Minas Gerais para os malucos de São Tomé? Uma aparição breve. Ah, vamos só aparecer rapidinho aqui, fazer um zigue-zague, depois a gente vai embora de novo. Por quê? E por que não interagiriam conosco? Busque conhecimento. Agora, eu, se fosse vocês, se eu fosse humano como vocês, eu torceria para que isso nunca acontecesse. Porque se a lógica do ET funcionar da mesma maneira que a nossa, essas viagens para terras distantes nunca terminam bem. Pergunte aí para os nossos índios, pergunte para os aztecas, quando chegaram os espanhóis, para os africanos, quando apareceram os europeus. Essas coisas, geralmente, não envolvem amizade entre os povos. Então, é bom que a gente continue assim, do jeito que a gente está. Eles na deles, a gente na nossa. Agora, sério, né? Imagina o que o Pentágono tem já de informação recolhida, e que é óbvio, né, Barão? Esses arquivos secretos, o que o Pentágono tem de informação a respeito, reunido mesmo nesses últimos 50 anos, deve ser muita coisa, deve ser um material vaixíssimo, fartíssimo. Você acha que alguém no Pentágono, ou vai de maneira irresponsável soltar qualquer uma dessas informações, imagina o pânico que não seria disseminado? É. É só quando tiver uma convicção para valer que alguma informação viesse para o público, né? Tá bom. Você acha que não tem nada? Não, lá fora tem. Não, mas o Pentágono não tem nada disso? Não tem nada dessa documentação? Nada. Sobre vida? Vida extraterrestre que tenha eventualmente chegado à Terra? Nada. Nada. Mas, enfim, é gostoso acreditar, né, nos mistérios. Ô, Megali, diga lá. Teve uma decisão do presidente Joe Biden de liberar tudo. essa decisão do presidente, né? Mas a gente sabe que aqui, digamos que tem a decisão do presidente e a decisão daqueles que mandam no negócio, que no caso é o exército, é o governo que pode decidir o que bem entender, mas o Pentágono tem a determinação interna e aí vai saber, né? Mas, de qualquer forma, é isso mesmo. A gente tem 400 objetos voadores, pelo menos, identificados pelo Pentágono, que não tem a menor ideia do que se trata, convenhamos, já é algo que chama atenção. que é assim o seu material. Então... A gente tem verbalizar tudo.